Um vídeo que está circulando na internet mostra uma pescaria um tanto inusitada no quintal de uma casa abandonada em Goiás. No local, a quantidade e o tamanho dos peixes chamou a atenção dos pescadores. O casal de Goiás decidiu pescar no quintal da casa, que fica próximo a uma nascente. O local é usado para a piscultura, atividade que envolve reprodução de peixes, o que explica a grande quantidade deles. Confira a seguir momentos da pescaria. Galera, que peixe é esse, pessoal? Lapa, que lapa, pessoal. Olha o tamanho desse monstro, que brutalidade. Caraca, Deus do céu. Calma, calma. Olha esse monstro, galera. Nossa. Meu Deus. Prancha. Galera, aquele corga ali, olha o tanto de peixe. Aquele ali é a nascente que desce do morro, sabe? Ali tem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uns piaussu, galera, gigante, monstro, que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo os monstros que tem naquele cantinho ali. E a água vai descendo de cima do morro. Aqui forma esse quadradão aqui, certo? E aqui já é... Essa aqui é para tirar os alevinos, né? É da piscicultura. E aqui forma esse quadrado, mas que é nascente, da onde a água está caindo, isso é verídico, tá bom? E essa casa é uma casa flutuante, pessoal. É uma casa que está debaixo da água. Aqui é onde acontece a reprodução dos peixes. Muitos de vocês podem falar assim, Ah, Lil, mas aí é fácil demais. Você está pescando onde tem peixe. Pô, é um prazer de pescar onde tem peixe demais. Meu Deus! Ué! A poxa está caindo. Está caindo lá, olha o peixe! Está caindo. Ela quase caiu. Caramba, está caindo o peixe. Caramba, está caindo o peixe. Quase que caiu lá dentro do rio. Ah, é!